A comunidade é muito pequenininha, a gente vai avisando com essa molecada um por uma. Pessoa por pessoa, a gente vai seguindo, avisando uma por uma. Bom, gente, a gente cheguei aqui nessa comunidade pequenininha e olha que linda. Está ficando, chegando no público, comunidade 7,5, olha que belezura que foi ficando nessa nossa pequena comunidade transamazônica. Estamos na beira do rio Xingu, em Belo Monte, que vai dia após dia, nos encontros constantes. Ai, vocês fazem essa vida de sabor. Aquele artista é um privilégio, ainda mais quando a gente encontra aquele caminho que a gente quer. Aquele sentido que a gente busca pela arte que a gente faz. Até tem um fotógrafo dele lá. Já foi. Eu dou minha câmera na mão dessa molecada e eles vão aprender a fotografar. Eu dou minha câmera na mão dessa maneira. Eu dou minha câmera na mão dessa maneira.